O conhecedor do canal do YouTube e do Facebook, Riff Marinho, do meu lado, o Iuri, que irá contar para nós um pouco mais dessa história magnífica de um aquário de quantos mil litros? Dois mil litros. Dois mil litros. A fauna ADN hoje, qual a composição? A fauna vai ter uma afinidade de corais e peixes aí, muitos tanques diferentes, né? Mas bom, a gente começou a construir esse aquário junto com a casa, né? Muitos dos aquários de projetos são concebidos junto, concomitante à obra, porque envolve muita necessidade elétrica, hidráulica, estrutural, que é bom que case junto com uma reforma, uma concepção da casa, né? De aparelhar, a gente usa o skimmer Bubble King, a gente usa para reservar o parímetro. Dois mil litros o Bubble King. Isso. Dois mil. A gente está trabalhando com uma... É, a gente sabe, o Bubble King é, assim, é conhecido como um dos melhores skimmers, né? Ele está em uma folguinha aí, sim, esse skimmer dele tocaria até uns quatro mil litros, de acordo com a especificação do manual. Do manual, geralmente a gente usa dobrado, né? Sim, ele traz. A verdade, né? Eu até propus o Alexandre depois de botar um outro skimmer aqui para poder... Para ter uma manutenção em um, ter um no outro, para você ter uma versatilidade maior no sistema, né? É, tem dois tílias, um aquário nesse porte que... Para quantos litros? É, bom, não vou me lembrar de cabeça, mas eu acho que cada um é um de um HP e outro de um HP e meio, tá? É, um aquário, um investimento desse, você não pode ter uma fragilidade numa peça, onde se essa peça quebrar, você ficar na mão disso, você perder todos os seus displays, os animais, né? Então a gente bota dois tílias porque se um der o problema, ou se houver uma sobrecarga, a Brasília oscila muito a temperatura, né? Então a gente põe dois enquanto um destrava, você sempre liga mais um, né? Mas tem momentos aqui que fica esturricado de calor que o outro entra em ação também. Então por um momento nós temos dois tílias funcionando ali, mais ou menos umas 12 horas por dia? Não, ele não liga a todo momento, tá? Não, não, assim, num pico, num dia que um chiller não deu ponto, a temperatura na cidade tá muito forte. É, tá muito forte, é o segundo liga, ele tem uma margenzinha, acho que de meio grau, um grau, que a gente setou pra se um chiller começar a sobrecarregar, a temperatura do aparelho subir, isso ele liga o segundo. Já liga o segundo. Então, na verdade, é um chiller de backup mudo, pode dizer assim, né? Não são dois pra tocar, um só toca, tá? Mas um tá de backup mudo. É um segundo, porque se aqui tem mochilha nesse pote, a gente não tem mochilha nesse pote pra repor de imediato. Não, não, sem dúvida nenhuma. Então assim, meu chiller quebrou, e aí? Tem Brasília e até São Paulo, né? Então aqui acaba sendo uma segurança capaz. Agora, uma pergunta, a TPA desse sistema, ela feita em quanto e quanto tempo e em qual litragem? Uma vez por mês, a gente usa uma caixa marfinite de 375 litros, ela é cheia, mas a gente deve trocar só uns 300 litros, tá? Porque tem uma margenzinha, uma raiva mais baixa ali. Usa o sal próprio marinho, é questão pessoal, eu gosto muito do sal próprio marinho. É um sal sintético, ele vai dar menos água como se é um sal natural. O sal natural, apesar de suas qualidades ser natural, ele pode variar a questão orgânica dele. Porque eles não tem esse controle todo, né? Da onde eles me tiram, no próprio mar, né? Os dados variam, tá? Depende da época que a gente vai fazer, né? O pH que dá 9, ou na última visita, né? É, cálcio 340, magnésio 1160, é... Nitro 0.05, amarelo 0, fosfato maior que 0.64, densidade 1.023, TDS d'água que vem entre 0.05, tá boa. Temperatura 25.9, pH 8.2, né? E a densidade dele? A densidade 1.023. 1.023. Então nós temos uma densidade a 1.023 com uma temperatura de 25 graus, aproximadamente. Porque como o Yuri disse, nós temos dois chiles, ou seja, um tá de backup do outro. Quando a temperatura programada de um não tá dando conta, em épocas assim, de temperaturas extremas aqui na cidade de Brasília, então o outro vem só pra complementar a refrigeração do sistema. E aí deixa eu só puxar um link, né, isso pra qualquer sistema, é, é, bem feito, tá? Você tem que ter essa válvula de backup em tudo, tá? É, você vai, com um aquário marinho, todo mundo sabe que é caro, um aquário, aí nesse pote, é um investimento que você vai ter. Então assim, é, você não vai botar uma bomba, você vai botar duas bombas. Você não vai botar um alimentador... A bomba aqui, a bomba aqui que vocês estão utilizando, qual que é? O MagDriver, sempre fica no andar de baixo, né? Então precisa ser bomba bem potente pra poder... Daqui a pouco o pessoal tá assistindo essa matéria, vai ver. A sala de máquina que fica no andar de baixo aqui, que o Yuri tá falando dessas bombas potentes, né? É uma bomba pra quantos mil litros? É, são as MagD24, são três bombas, se eu não me engano, MagD24. É, ela vai ter aí uma vazão, acho que de 10 mil litros a hora cada, só que ela tem pouca perda com a altura, né? A curva, a curva de nível da bomba, ela é muito boa pra essa situação, né? O aquecimento que você utiliza aqui? Aquecimento não. Não tem aquecimento, só refrigeração? Não sei se a gente vai instalar algum aquecedor aqui em época de frio ou mais, quando a gente vê que ele tá baixando muito a temperatura, a gente instala também uma... Iluminação hoje? HQI e T5. HQI e T5. Eu sou um pouco mais antiquado quanto a iluminação, tá? Légio é bom, mas a HQI é insuperável, ainda mais no aquário com uma coluna dessa. Sim, é alto. Ele tem aqui 70 de altura? 80, eu acho. Porque ele vem aqui, né? Então o quadro tá mais aqui embaixo, eu duvido, tá? E o display deve ter uns 80 de display. Display de 80, mais ou menos. Ah, é uns 75 de display. A eliminação dos corais aqui é feita com o quê? Ah, bom, tem que ver com a marca que a gente tá usando agora, varia, tá? Fitoplâncton e isoplâncton, basicamente. Acho que da fila do físico que a gente tá usando. Tá, basicamente. Basicamente, isoplâncton e fitoplâncton. A gente usa esse, às vezes, algum aminoácido, tá usando os aminoácidos aqui. É um complemento, né? E pro pessoal que tá vindo em casa, que tá vindo aqui, que é um sistema misto, que tem LPS, SPS, Soft. Que dica que você dá pra pessoa conseguir manter esses três em único sistema? É a troca da água, a qualidade da água? Bom, eu sou da seguinte teoria. Cada ecossistema que você cria é um mundo da parte, tá? Então, esse mundo vai ter várias características. Esse tem as características dele. Tem esse ambiente externo que vai contribuir com isso, temperatura. e tamanho do aquário, e investimento, tipo de maquinário, tudo isso, né? Eu posso montar um aquário exatamente igual a esse aqui em outro lugar. Ele pode não ter as mesmas características internas químico e físicas da água. Pode ter um outro, vai ser outro mundo, né? Então, assim, não tem como dar uma receita de bolo numa situação dessa. Mas, um aquário, com esse volume, o equilíbrio dele é muito mais natural. Tá diferente? Você dificilmente vai conseguir ter as espécies que você tem aqui. e elas vão acabar se conflitando em um ambiente menor. Sim. Então, aqui, num aquário desse, o equilíbrio ocorre de uma forma mais natural. Tem espaço, né? Então, eu reparo aqui o que? Que é que você tenta deixar da seguinte forma. Os SPS concentrados em pontos. Sim. E os LPS em outros. É, na teoria, no início, a gente tinha... O combinado foi esse arco aqui ser mais um arco dos SPS, né? O LPS é mais diluído e o coral mole fazer a composição pra fechar as rochas, né? Mas, acaba que é muito dinâmico, né? Sim, dinâmico. E cada hora... Tem sempre alteração. O coral manemona anda, né? Manemona anda, um coral, ele solta uma muda pro outro lado e aí as coisas vão acontecendo. Tem a natureza do aquário também, eu não sou muito a favor da intervenção a todo momento. O aquário a gente tá criando um sistema, né? E você tem que deixar a coisa acontecer, de certa forma, né? A menor intervenção possível. Ah, o coral fica aqui, ele muda, não, fica aqui, se muda, não. Ele tem a sua natureza, né? Ele tava falando aqui, dá aquele negócio de ficar pra lá. Por algum motivo, a gente não sai do qual. O coral prefere pra lá, que seja pra alimentação, pra proteção, né? Sim. Então, é bom deixar também a coisa acontecer da forma mais natural. E vamos mostrar pro pessoal que tá assistindo a sala de máquinas? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, agora a sala de máquinas. Pessoal, então agora é a parte da sala de máquinas do aquário. Do oceano, vamos chamar de oceano, porque é muito mais que o aquário. É o ícone aqui em Brasília. É a melhor ícone. A Céara, aqui em Brasília, eu conheço o aquário mais... É, sem arar, mas bonito, é bonito, né? Ele é mais vivo, né? Já porque é grande, né? Porque tem que comentar, mas... Com uma forma de outra, é o aquário que ele tá com mais... Se for assim, mais vibrado, com a palma mais inteira, né? E o pessoal que tá falando do filtro ATS, É que não usa-se filtro ATS, qual vai se preocupar. O que tem é esse refúgio aqui, Onde toda a água da parte de cima passa por aqui. Então a gente tem enxato, é o morto, a caulepa, E risófora red, risófora black, Que elas vão filtrando todo o sistema. Lembrando, lembrando, que é como sempre digo, né? Se for mais de fosfato, silicato, nitrito, nitrato, Depende da mão do aquarista, O pessoal, na verdade, ele coloca matéria orgânica demais, Comida demais, Às vezes não tem um skimmer dimensionado, Que aí vocês estão vendo lá nas imagens. O skimmer aqui, ele é dimensionado pra todo o sistema, Então que contribui muito pra redução desses nutrientes. Além do que, a água que tá entrando, É uma água super pura, super pura, TDS é zero, é livre de silicato e livre de fosfato. Então quer dizer, a água tá entrando excelente no sistema. E dentro do sistema, nós não temos agente externo, Que venha precipitado. A formação de um fosfato, não é? Através do quê? De alimento, que eu já falei pra vocês. A TPA é feita de forma rigorosa, Em 400 litros, não é? Aproximadamente. Aproximadamente. E o mais importante que ele diz, O que ele falou, o sal é 100% sintético. Evidente que nós temos aqui, Dois filtros UV, vocês estão vendo aí, né? Eles ajudam muito, ajudam bastante. Mas só com o filtro UV, Certamente não manteria o sistema sem áudas. O filtro UV, o ultravioleta, ele vai, digamos assim, Ele vai matar o uso dos celulares, Se mostrar a deriva da água, tá? Ele vai matar a água de suspensão, tá? Ele pode até, digamos assim, Inibir, ou alastrar outro tipo de água. Mas a água filamentosa, Já não entra muito na tensão do UV, tá? A água filamentosa, às vezes, é uma tensão tópica, De uma rocha, porque a água tá muito poluída, Ou precisa do próprio sistema, Ou a tensão de você ter que inserir a água em coral, E a água, ela precisa de muito pouco pra viver, né? É fácil a água estar na estrada. Exatamente, né? Exatamente isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, De mais essa matéria, O meu agradecimento pessoal, A proprietária do Riff, O meu agradecimento ao Yuri, Que gentilmente veio aqui, Explicar pra vocês, Toda a parte funcional, O que vai, o que não vai, Quem tiver dúvida, Yuri, pode falar com você pelo zap? Pode, claro. Qual o seu telefone? É, 61, né? Sul de Brasília, É, 99301.7111, né? O site? É, www.aquahouse.com.br, A gente é uma empresa especializada em construção, E manutenção e progresso de aparte. Pessoal, tá aparecendo um display pra vocês, Então procure o Yuri da Aquahouse, Fala assim, Olha, eu vi você com o Tami, Gostando daquele aquário de Brasília, Quero fazer um projeto, Chora, Que ele dá desconto, Que ele dá desconto, Entendeu? Pode chorar que dá desconto. E, muito obrigado aqui, Por você ter recebido a gente, Prazer, Prazer em ver, Longa data, Pra quem não sabe, Eu e o Yuri, A gente se conhece pelo zap, E é quase 4 anos, Desde quando saiu do zap, E hoje eu tenho a oportunidade de, Conhecê-lo, E ser apresentado, Pra todo esse sistema, Magnético, Então pessoal, Procure o Yuri, Da Aquahouse, Obrigado mais uma vez, A todos que estão assistindo, Qualquer dúvida, Mano só fica aí, Tá bom? Obrigado aí, Valeu, Até já pessoal, Tchau, Tchau,